Olá, você que está navegando pela internet, que tal assistir o nosso Caminhos do Oeste deste domingo? Você vai saber da importância dos homens cuidarem da saúde e como está sendo a primeira exporrodeio das tradições em São Miguel de Iguaçu. No quadro Sabores do Oeste, o passo a passo de macarrão caseiro com frango caipira. Você não vai perder, né? É neste domingo às 10 horas da manhã pela TV Naipi Rede Massa. Nós esperamos por você. Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.